Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lagarto falando, trazendo hoje pra vocês mais um vídeo, dessa vez aqui estou voltando com uma gameplay aqui de Mass Effect 1, esse jogo aqui já relativamente antigo, estou jogando aqui no PC, e eu resolvi trazer esse vídeo aqui, na verdade não é, não tem nenhum motivo especial nem nada, mas é uma missão muito legal, porque a gente está fazendo uma quest aqui na Lua, na Lua da Terra, do Sistema Solar, quer ver? Se eu olhar pra cima aqui, deixa eu só pegar uma posição melhor, vocês podem ver, vai carrinho, olha lá, dá pra ver, está ali a nossa Terra, coisa bonita né? Terra é o nosso planeta, é onde nós vivemos, e a gente está aqui nessa missão na Lua, pra poder resgatar alguns humanos que estavam fazendo uma espécie de treinamento aqui, porém, eles sofreram algum tipo de invasão, alguma coisa do tipo, e a gente foi convocado aqui, nosso comandante Shepard, foi convocado pra tentar resolver essa treta, e é isso que a gente vai tentar fazer, então vambora, que a gente está chegando ali nos campos de treino, reparem que já estão atirando na gente já, sem nem a gente chegar, então vamos ficar esperto aqui, porque eu também não estou a fim de morrer, ok, ali, ai, droga, está muito perto a mira, volta, volta, vai, vamos lá, vamos detonar esses bagulho aqui, essas turrets, que são da nossa aliança humana, porém, elas estão dominadas por alguma espécie de força alienígena, é alguma coisa que está tornando, que está deixando essas coisas, estão deixando essas armas hostis, estão nos atacando sem necessidade, então tá, deixa eu arrebentar essas, opa, olha o míssel, voltou, beleza. Mass Effect 1 é um jogo de 2008, né, pra quem não conhece, ele é um RPG com elementos de ação em terceira pessoa, ele foi lançado pra Xbox 360 e pra PC, inicialmente, na verdade, primeiro ele começou exclusivo, né, de Xbox, depois ele passou pra PC e recentemente lançaram aquele Mass Effect Trilogy, né, você pode ter o 1, 2 e o 3 e nele você tem a versão do Mass Effect 1 no Playstation 3, o único jeito de ter o Mass Effect 1 no Playstation 3 é através do, através do Mass Effect Trilogy, beleza, descer aqui do Mako, que é o nosso carrinho maroto que nos acompanha durante o Mass Effect 1, a gente tem que adentrar nessas bases. Dentro dessas bases vão ter algumas coisas pra gente destruir, deixa eu ficar esperto aqui, caso não tenha inimigo, vamos lá, deixa eu já ficar ligeiro, eu não vou ficar pegando as coisas que tem, eu vou indo avançando pro vídeo ficar dinâmico, eu tô com o Sniper? Não, o Sniper não é interessante, deixa eu só mudar de arma aqui, pegar um rifle, peguei pistola, não, rifle, melhor, pegar uma metralhadora, que vai ser mais vantajoso, ali já tem inimigo, ó lá, vou ficar esperto aqui pra não me ferrar, ai caramba, já perdi meu escudo, peraí, deixa eu mandar os meus parceiros atacarem, aqui, eu tô mandando avançar, beleza, ah, vocês tem que sair daí, né, cacete, se vocês ficarem na base, a gente não vai conseguir fazer nada, vamos lá, deixa eu encostar aqui, são, são turretas também, né, acho que elas são da Aliança, que acabaram, também, se voltando, isso aqui é uma side quest, né, eita porra, fudeu, nossa, deixa eu pegar a 12, melhor, jogar uma granadinha, nossa, eu tô sem granada, ótimo, ai, beleza, consegui matar uma parte aqui, o bom que eu ganhei bastante medicamento, deixa eu procurar, cadê? ali, nossa, eu tô encarando um bagulho de frente, eu vou acabar me fudendo aqui, cadê, cadê? ai, cacete, deixa eu me recuperar, beleza, usei um itenzinho de cura básico, isso é normal, em qualquer jogo, que, já era, acredito que a gente esteja livre agora, deixa eu dar uma corridinha básica aqui, então, como eu tava dizendo, né, Mass Effect, jogo de RPG, sensacional, essa trilogia é muito boa, não terminei Mass Effect 1 ainda, tô fazendo essa quest, que aqui na verdade é uma side quest, ela, a gente foi convocado, durante a nossa missão principal, e é importante a gente fazer side quest, porque, aumenta o nosso level, se a gente não fizer, a gente acaba tendo um pouco de dificuldade, vamos lá, a gente tem que destruir, esses conduites aqui, pra acabar com a força da base, e assim evitar, esses problemas que estão ocorrendo, com a base da nossa aliança, isso vai acabar prejudicando, mas não vai ter jeito, beleza, aqui já foi, deu overheat na minha arma, nesse jogo aqui, não existe munição, né, as armas elas dão, elas dão overheat, elas esquentam, então a gente tem que esperar, um tempo, que é como se fosse recarregar, e não existe limite de munição, vambora, beleza, aqui já foi, eu acho que eu vou usar uma arma, com mais precisão, acho que eu tô perdendo muito tiro, aqui é o, nosso, nossa metralhadora, tem um pouco mais de precisão, aqui pra destruir, fora que eu posso atirar, de mais longe, aí a, a explosão não, não prejudica, a minha saúde, beleza, aqui já foi a primeira parte, agora a gente tem que avançar, pras próximas partes, vamos seguir então, que a gente vai, embora agora, pra fazer a próxima parte, então, pra quem tem interesse em jogar, esse jogo aqui, principalmente versão de PC, ele tá bem baratinho, né, é um jogo já antigo, os 3 mais effects, tão baratos, na verdade, no Origin, o 3, que vai tá um pouco mais caro, mas no geral, principalmente pro computador, eles estão mais baratos, então você consegue achar, por um preço legal, recomendo, caso você goste de, coisas futuristas, coisas no espaço, e RPG, aqui a gente tem o mesmo sistema, de qualquer jogo de RPG, sistema de levels, skills, a gente pode escolher, se o nosso Shepard, vai ser, melhor como um soldado, melhor como, engenheiro, melhor como, tem uma espécie de, skill aqui, que é como se fosse uma magia também, agora não me lembro o nome exato, porque eu não costumo usar muito, o meu Shepard é soldado, normal, eu prefiro jogar desse jeito, deixa eu erguer a minha parceira ali, que morreu, eu tenho uma skill aqui, que eu consigo, levantar, parceiros abatidos, em batalha, aqui a gente vai sempre andar, em parties, de três pessoas, nunca vai ser, menos que isso, e eu tô, perdendo meus dois parceiros, e minha skill não tá carregada, ou seja, estou só, tô fudido, porque o meu med gel também tá carregando, med gel é o nosso item de recuperação, repara ali no canto esquerdo da tela, que ele tá como se estivesse recarregando, porque funciona desse jeito, você usa o item, e mesmo que você tenha mais em inventário, você vai precisar esperar ele carregar, eu tô quase morrendo, deixa eu ver essa skill, puta, a skill tá demorando mais ainda pra carregar, quer dizer que eu tô na bosta aqui, eu estou na bosta, mas beleza, aí, conseguiu usar, liberou meu med gel, vou tentar ir de 12, vamos ver, e não vou tomar cuidado aqui, pra não tomar muito tiro, vamos lá, aí, se ele chegasse mais perto, facilitaria pra mim, aí, cacete, aí, um já foi, saco, viu, puta que pariu, nossa, eu tô quase morrendo, mano, não quero morrer, não quero morrer, saco, deixa eu ver, se eu correr pra lá, talvez eu consiga, era pra eu ter granada, ah, eu tenho granada, corre, Shepard, corre, aí, jogo tem um sisteminha de cover, que é muito bom, fodeu, fodeu, nossa senhora, quase morri, não deu certo, minha estratégia, aí, mais um já foi, falta um, ah, beleza, aqui ele não tá me vendo, já era, que? agora sim, agora destruí, porra, aí, cacete, tem mais? tá de brinks, com my face, não, é perto que tem mesmo, então, beleza, eu vou, meter, a sniper nesses porra aí, segura, a sniper tem que tomar cuidado, porque ela esquenta muito rápido, então, a gente não, não consegue dar tiro em sequência, a gente precisa, usar uma vez, e dar uma esperada, senão, não vai dar certo, cadê o, bicho, aqui, ai, filha da puta, ah, meus, aqui, posso, ressuscitar meus brothers, deixa eu usar o med gel, quando você usa o med gel em você, automaticamente, usa nos seus parceiros também, então, é tranquilo isso, não depende da distância, que você tá dos seus parceiros, que o med gel, vai funcionar da mesma maneira, ok, vamos lá partir, para a destruição, dos próximos conduites, aí vão faltar, mais oito, além desses oito, que eu vou destruir agora, para a gente poder, cumprir a nossa missão aqui, vamos lá, agora, agora eles adicionaram, essas barreiras, a gente tem que destruir, a barreira antes, porque assim, pelo que eu entendi, é uma espécie de segurança, de sistema de segurança automático, contra, contra ataque mesmo, da base, comum, acontecer isso, e, eles utilizam esse sistema, para poder, defender, a base, olha lá, tanto que nem daqui, eu consigo sair, só que é um sistema meio falho, porque a gente facilmente, consegue destruir, com as nossas armas, essas barreiras, então, não funciona muito bem, ó, tranquilinho, aqui a gente já destrói, deixa eu acessar, essas coisas, as vezes aparece, esses pontos de interação, em alguns itens, e eles entram como codex, e, e funcionam como XP, você ganha XP, então é importante, para ganhar XP, né, XP, é uma das coisas, mais importantes, se não a mais importante, em um RPG, né, vamos lá, destruindo aqui, as barreiras, de boas, jogabilidade nesse jogo, no PC, é muito boa, mesmo ele tendo, tendo saído primeiramente, para console, no PC, a jogabilidade, é muito boa, normalmente, normalmente não, mas existem muitos jogos, que, saem para console primeiro, e tem essa exclusividade quebrada, né, para o PC, e as vezes, a empresa que faz o port, faz umas cagadas, dá desgosto, tipo, eu não sei se vocês tiveram, a oportunidade de comparar, mas, caso tenham, tentem jogar, Dark Souls, RPG de 2012, isso, Dark Souls, tentem jogar eles, no console, qualquer console, PS3 ou Xbox, depois tentem jogar no PC, cara, a diferença é absurda, e é absurda, de uma forma negativa, cara, porque é muito ruim, cara, é muito ruim, bom, a Tali, ela está com, com, a magia, com a saúde baixa, então, vou usar o Mad Gel, esse é o meu time, que eu estou usando nesse momento, a Tali Zora, ela é uma alienígena, assim como o Rex, o Rex é um dos melhores, parceiros que você pode ter, eu levo ele, em todas as missões, porque ele é foda, ele é muito bom no combate, então, eu recomendo que vocês, sempre usem o Rex, para as missões, e o outro parceiro, vocês podem variar, eu já usei, três parceiros diferentes, e até agora, não decidi qual é o melhor, para você ver, vamos lá, eu achei, tipo, os outros, parceiros um pouco, não sei, desequilibrados, depende muito também, da skill que você vai usar, vamos lá, vamos lá, cadê os, ah não, não é nessa sala, que eles ficam, eu não devia ter usado a sniper, né, mas beleza, já foi, vamos lá, aqui a gente vai ter mais, aquelas torretas, chatas, academia sniper, eu vou tentar matar elas, o máximo que eu puder, de longe, um pouquinho complicado, né, porque elas ruxam, a gente, olha que desgraça, olha, é muita, é muita, velho, eu peguei um level aqui, mas eu estou morrendo, vou morrer, vou morrer, ai, cacete, olha, cara, elas são doidas, esses bichos, eles ruxam a gente, igual louco, morri, puta que o pariu, bom, jovens, então é isso, acabou não dando certo, o que eu queria fazer, mas o vídeo fica por aqui, eu espero que vocês tenham curtido, essa pequena gameplay, que eu mostrei, era mais para mostrar uma gameplay do Mass Effect mesmo, mostrar que é um jogo que eu estou jogando no momento, e recomendar o jogo para vocês, porque realmente é sensacional, é muito bom, beleza, então, então é isso aí, um grande abraço a todos vocês, avaliem o vídeo, curtam, comentem, e se inscrevam no canal, me seguem no Twitter, e é nóis, beleza, então é isso aí, um grande abraço a todos vocês, valeu, falou. tchau, tchau, tchau,